Olá pessoal, continuando a série de vídeos sobre a campanha do Ciais intitulada Prevenção é Vida, eu quero conversar hoje com vocês sobre um tema bem importante, que são exames de imagem, ultrassom e mamografia. Então a ultrassom é um exame útil em qualquer idade, então qualquer mulher ela pode realizar a ultrassom, porém é um exame mais preciso em mulheres abaixo de 40 anos, pois é nessa faixa etária que a mama da mulher é mais densa, ou seja, ela possui mais tecido glandular do que gordura, então nessa faixa etária a ultrassom é mais precisa do que a mamografia. Já a mamografia, ela é recomendada para mulheres acima de 40 anos, pois a densidade mamária é diferente e mulheres acima de 40 anos possuem mais gordura na mama. Devido a isso, a mamografia é mais precisa nessa faixa etária. Em mulheres abaixo de 40 anos, a mamografia não é solicitada rotineiramente, pois ela só deve ser realizada em mulheres que possuam fatores de risco que justifiquem a solicitação de uma mamografia para uma mulher abaixo de 40 anos. E em mulheres abaixo de 25 anos, a mamografia não é indicada, pois a precisão do exame nessa faixa etária não é precisa, ok? Então pessoal, fiquem ligados no conteúdo dos próximos vídeos nesse mês de outubro. Tchau!